Girar a tela no Windows. Fala pessoal, tudo bom? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo é para você que quer resolver esse problema pessoal. Por alguma razão você virou, girou aqui a tela e não consegue voltar ao modo normal. Então eu vou explicar aqui rapidamente como você resolve esse tipo de problema. Gosta de vídeo desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Pessoal, vamos lá. Primeiramente no teclado, você vai procurar as teclas Ctrl e a tecla aqui Alt. Então é Ctrl Alt. Você vai pressionar as duas simultaneamente, as duas no mesmo tempo. Já pressionei aqui. Agora você vai clicar na setinha para cima. Automaticamente ele vai consertar aqui a tela. Então por alguma razão, acidentalmente você clicou em Ctrl Alt e apertou também a seta e virou aqui a tela. Então é só apertar o Ctrl Alt e simultaneamente pressione a tecla para cima. Somente isso. Como seguiu, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!